Abertura Abertura Naquela época Principalmente na área da escola Na escola Você estudava onde, Caio? Primeiro eu estudei no Adventista Aí logo quando o programa começou a bombar mesmo Eu fui pro Colégio Bom Pastor Júnior Ganhou bolsa? Ganhei, lógico Porque era artista Eu fazia propaganda Fazia propaganda do colégio E então Lá na escola todo mundo adorava Era, queria autógrafo Queria que tirasse foto comigo Mas você tinha quantos anos nessa época, Caio? Eu tinha 6, 7 anos Meu Deus do céu Mas eu comecei desde os 5 Mas você sabia ler pelo menos Pra poder falar, apresentar as cartelas? Lógico Você aprendeu qual idade? Eu aprendi a ler com... De 5 pra 6 anos Na marra, né? Porque eu tinha que aprender a ler Senão não tinha como decorar os textos Era tudo decoradinho, bonitinho Quem fazia os textos era meu pai Mas você produzava no texto dele? Olha, dificilmente Agora teve alguns Alguns imprevistos que aconteceram Que aí tinha que ser comigo E ele te dava porrada se tu errasse? Não, não, não Era cuidadoso Era cuidadoso Era cuidadoso Entendeu? E eu sou muito grata a isso Porque eu errava muito Eu errava muito Mas Caio, você tinha 6 anos Você podia fazer o que você quisesse Que não ia ter problema É, isso é verdade E a equipe também Acabava se divertindo, né? Mas então Vamos fazer o cálculo Você começou antes da Maísa A Maísa deve ter começado com 8, com 9, né? Deve ser, então Porque eu tinha Eu comecei com 5 anos, né? Foi no programa Ilha Show Foi num quadro Não foi justamente com o meu programa Primeiro tinha um quadro No programa de papai Aí você tava na barriga Não Aí eu tinha 5 Foi quando eu tinha 5 anos Entendeu? Papai começou o programa Programa Ilha Show Era um programa aqui de São Luís Era um programa caribem Então ele resolveu fazer um quadro Pra mim Um dia de alegria com Caine e Julie Primeiro Eu vou te contar o início de tudo Por favor Eu lembro que eu tava No carro Papai e mamãe Mamãe desceu Pra comprar carne pro almoço Eu fiquei sozinha no carro com o papai Aí do nada eu falei Pai Eu quero ter um programa de televisão Eu tinha Eu tinha 5 anos Aí ele Mas você tem certeza disso? Tem certeza que você quer? Você nunca Nunca fez nada assim Relacionado a isso? Eu falei Pai eu quero Eu acho Deve ser legal Então tá Então vamos ver o que a gente consegue fazer Aí depois de um tempinho O papai colocou o programa dele Que ele já é Já mexe com essa área de comunicação Jornalista Colocou o programa pra ele E colocou um quadro pra mim Aí deu certo Chegamos a Mais de 5 mil crianças inscritas Pra participar Não sério Na carta mesmo Na inscrição Ligando E mandando carta Mas gente Na época né Não tinha Não tinha e-mail Não tinha whatsapp Não tinha nada disso Era telefone mesmo Fixo Com 7 dígitos Na época E carta Chegava muita Eu recebi uma carta Pena que eu não trouxe Eu tenho até hoje Você guarda? Eu guardo Guardo minhas cartas Meu Deus Uma carta que tinha mais de 10 metros de comprimento Aqui dali marcou demais E foi um grupo de amigos que se reuniram de um bairro Lá do Quatrac Se reuniram e fizeram a carta de 10 metros pra mim Eu guardo todas elas até hoje A Kayene fez programa na TV Maranhense Foi só na TV Maranhense Kayene Foi na TV Maranhense E na TV Cidade Eu participei como repórter Do outro programa do meu pai Programa Extreme Motores e Esportes Pô, ele tinha dois programas? Primeiro Você parredou o baralho todo de televisão naquela época, né? No caso, o programa Extreme foi lá pra 2006 Foi depois Depois que eu não tinha mais o meu programa Entendi Então, eu lembro Eu assistia Porque depois viu o Sebastião no Coroado, entendeu? A gente assistiu o programa da Kayene Depois viu o Tereco lá com os peixes elétricos lá Mas vamos colocar aqui Algumas imagens do programa da Kayene Agora que é essa hora que é sensacional Vai lá cair, vai lá cair a abertura do programa A abertura, minha linda Fica o quadro Kayene e Júlio em ação Aê! É pura dinalina Eles são os melhores Mas que sensacional! Mas Kayene, eu tô impressionado Porque a produção era muito bem feita Era Porque não tem mais programa aqui no Maranhão Com essa produção não Com vinheta própria Com essas pautas assim mais extremas Mas acho que é até raro o programa infantil No Brasil Ter apresentadoras mesmo Que tem a identificação, né? Enfim, com o público e tal Mas a Paraná Americana Personalizar tudo, né? Né? E tudo isso Quem fazia Basicamente sozinho Era meu pai Saquei E foi exatamente por isso também Que teve que acabar Né? Por enquanto Teve que dar essa pausa aí Porque eu penso Quem sabe, né? Mas porque ele teve uma proposta De fazer uma campanha Em um município E aí como era ele que fazia tudo Era produção Era texto Era a parte de criação toda Aí teve que dar essa parada Saquei Entendeu? Mas enquanto existiu Pô, foi um sucesso, né? Porque você vê aí Uma produção muito bem feita E Daniela me divertia demais É mesmo, Caio? Gente, era muito divertido Eu contava Tipo assim Porque era quase todo dia Tinha gravação Né? Porque era Como você disse É muito bem trabalhado Então todos os dias Tinha gravação Era só umas duas vezes por semana Que não tinha E as pessoas perguntavam Mas não é cansativo? Gente, é cansativo se divertir Não é? Entendeu? Então era muito gostoso Fazer isso No dia das crianças Essa personagem incrível Enfim, da cultura Do estado do Maranhão Apresentadora infantil Cayenne Julli Hoje jornalista Hoje trabalhando no mercado Conversando com vocês A gente já volta Tchau, tchau 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 Tchau, tchau